Opa! Johnny aqui! Meus amigos, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma build que eu criei aqui em Ghost of Tsushima. Eu tô me divertindo bastante jogando com essa build, é muito legal, e eu posso dizer pra vocês que essa build quebra o jogo. Vocês já vão entender quando eu começar a mostrar aqui os equipamentos e também os amuletos que eu tô utilizando nessa build, tá? Eu sei que vocês podem estar se perguntando aí, Johnny, você tá montando uma build em um jogo de ação e aventura? E sim, meus amigos, é possível montar uma build aqui em Ghost of Tsushima, mesmo esse jogo não tendo elementos de RPG como Nioh e também Dark Souls, tá? É perfeitamente possível montar uma build aqui, já que as nossas armaduras e também os amuletos disponibilizam pra gente alguns bônus que a gente pode utilizar aqui no jogo, tá? Antes de mostrar pra vocês aqui tudo que eu tô utilizando nessa build, dá uma olhada nesse maravilhoso céu estrelado aqui de Tsushima, cara. Muito lindo o anoitecer aqui nesse jogo. Esse jogo tá lindo demais, tá maravilhoso. Infelizmente, muitas pessoas falaram mal desse jogo e algumas críticas aí não estão de acordo, tá? Com tudo que a gente tem aqui em Ghost of Tsushima e o trabalho feito pela Sucker Punch, beleza? Então, vamos lá que agora eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tô utilizando aqui nessa build. Então, vamos lá, meus amigos. Vou explicar essa build aqui pra vocês, começando pelo traje. Eu tô usando aqui a armadura de Tadayuri. É muito importante que vocês elevem ao máximo essa armadura pra que a gente tenha os bônus sempre no máximo, tá? E como vocês podem ver, o primeiro bônus aumenta em 30% a velocidade de sacar e recarregar flechas. O segundo bônus aumenta o tempo total de concentração em 2 segundos. Pra quem não sabe, a concentração é a câmera lenta, né? Quando a gente tá utilizando ali um arco, a gente aperta o R3 e aí fica em câmera lenta. E o terceiro bônus, disparos na cabeça, a gente está no 50% do medidor de concentração. E é aqui que tá toda a apelação dessa build, né? Porque enquanto a gente tá acertando ali flechas na cabeça dos inimigos, a gente consegue ficar 100%, praticamente aí 100% do nosso tempo em concentração. Vocês já vão ver aí durante a gameplay que eu fiz, que eu consigo ficar bastante tempo com esse medidor de concentração ativo enquanto eu tô acertando uma flecha na cabeça dos inimigos, tá? E aí, passando aqui agora para os amuletos, essa aqui foi a melhor combinação que eu encontrei, pelo menos, com os amuletos que eu liberei aqui no jogo, tá? Eu gosto de utilizar o amuleto de Amaterasu porque eu posso tomar algum dano durante a batalha de flechas ou até mesmo um dano de corpo a corpo. E aí o amuleto de Amaterasu vai me restaurar um pouco da minha vida sempre que eu derrotar o inimigo, tá? O amuleto de Amaterasu vocês vão conseguir pegar aqui, ó, próximo ao Templo Dourado, nesse santuário aqui que vocês estão vendo, tá? O Santuário do Cume Dourado. Já o amuleto de Izanagi, ele dá aqui o bônus pra gente de recuperar uma flecha. A gente tem uma porcentagem, né? 40% de chance de recuperar uma flecha sempre que a gente acertar um alvo aí com uma flechada na cabeça, tá? E esse amuleto, ele comba com o amuleto da sorte. Como vocês podem ver, o amuleto da sorte aumenta em 50% a ocorrência de efeitos com chances percentuais. Ou seja, qualquer efeito que tenha aqui uma porcentagem, eu vou ter sempre mais 50% sobre esse efeito. E aí no caso aqui com o amuleto de Izanagi, ao invés de eu ter aqui 40% de chance de recuperar uma flecha, eu vou ter 60%, já que 50% de 40% é 20% e aí no total eu vou ter 60% de chance de recuperar uma flecha, tá? Então esse amuleto aqui é essencial pra essa build juntamente com o amuleto de Izanagi. O amuleto de Izanagi você vai conseguir nesse local aqui, ó, próximo ao posto subjugado, nesse santuário. E o amuleto da sorte vocês vão conseguir chegando aqui no Ato 2, mais ou menos nessa região aqui, ó, só pra você se situar, tem aqui o Templo Kuxi. E aí bem aqui nessa região vocês vão encontrar um conto secundário, que é esse conto aqui, ó. Só pra que vocês vejam. Paz para os divinos, tá? E aí finalizando esse conto vocês vão conseguir o amuleto da sorte. Eu também gosto de utilizar o amuleto da vantagem pra que eu tenha ali mais 20% de dano com as minhas armas fantasmas. Então eu gosto de utilizar essa build aqui junto também com algumas armas fantasmas. Eu prefiro utilizar com a Kuna e também com a Bombardente, que pra mim são as melhores habilidades fantasmas aqui do personagem, tá? E aí junto com o amuleto da sorte eu vou ter agora 30% de dano a mais para as minhas armas fantasmas. Eu gosto também de utilizar aqui a lembrança da Yuriko, porque as minhas flechas vão ter 15% de chance de venerar os inimigos. Então se eu não derrotar o inimigo ali com uma flechada na cabeça, eu consigo derrotar ele com envenenamento, dando uma flechada no corpo dele às vezes e ele já consegue ficar envenenado, tá? O amuleto da lembrança de Yuriko vocês vão conseguir nesse conto aqui, ó, que é um conto que a gente faz logo após finalizar a primeira missão principal do Ato 2, tá? Vocês conseguem aqui nessa missão, nessa missão secundária aqui da Yuriko, tá? Chegando aqui no Ato 2, vocês vão encontrar uma missão principal aqui. Logo após finalizar a missão principal, vai ser liberado esse conto da Yuriko pra vocês, tá? E aí a última amuleta é a amuleta de deficiência, já que eu ganho aqui mais 15% de velocidade de sacar e recarregar flechas. Então esses 15% aqui vão se tornar 22,5%, né? E aí junto com o traje do Tadayora, que tem mais 30%, a gente vai ter aí mais 52,5% na velocidade de sacar e recarregar flechas. Fica muito bom, cara. A gente fica aí praticamente o arqueiro mais rápido de Tsushima, tá? E aí eu quero falar também de duas coisas interessantes aqui, que é sobre o arco longo e o arco curto, né? O arco curto a gente ganha ali numa missão principal, bem no início do Ato 1. E o arco longo a gente ganha finalizando um conto mítico, que é esse conto aqui, ó. A Maldição de Uchitsune. Então é muito importante que vocês consigam explorar aí a ilha pra que tenha acesso a esse conto, tá? E também a Armadura do Tadayora a gente consegue, finalizando aqui a Lenda de Tadayora, que também é uma missão que a gente ganha aqui explorando a ilha de Tsushima, tá? E aí os nossos itens aqui, no caso as minhas flechas, eu gosto muito, cara, de utilizar essa flecha em chamas, tá? É muito bom pra gente conseguir incendiar aí, às vezes, a parte do ambiente, ou até mesmo alguns inimigos, fica muito legal o efeito dessa flecha. Vocês vão conseguir essa flecha finalizando a quarta parte do conto do Ishikawa, que é esse conto aqui, ó. Na verdade, agora tá como Sonhos de Conquista. Mas é um conto do Ishikawa que fica ali bem no ato 1, né? Fica mais ou menos nessa região aqui, ó. Aqui tem o Dojo do Ishikawa, né? E aí esse conto, ele fica nessa localização aqui. Finalizando a quarta parte desse conto, vocês vão conseguir essa flecha em chamas, que é muito legal, meus amigos. E vale muito a pena vocês terem, porque salva às vezes de muitas situações de risco aí, tá? Então, outra coisa interessante, é muito importante que vocês aprimorem ao máximo aí as flechas, né? Pra que a gente tenha sempre a capacidade máxima das flechas pra derrotar os inimigos. Eu já fiz um vídeo sobre isso, só clicar no card aí em cima que vocês vão conseguir visualizar como que eu fiz pra elevar ao máximo as minhas flechas, tá? E aí, agora passando para as habilidades, é muito importante que vocês peguem essa habilidade aqui, ó. Arquearia, e peguem todas as técnicas dessa habilidade. Por quê? A arquearia ativa a nossa concentração, então, a concentração é extremamente importante pra essa build. E aí, a segunda técnica aqui, reduz o tempo de recarga em 15%, e a terceira técnica reduz o tempo de recarga em mais 30%. Então, isso faz com que a gente fique ali boa parte do nosso tempo em concentração, e caso a gente, essa habilidade esteja aí fora do cooldown, né? A gente vai ter aqui mais 45% de redução de recarga com essas habilidades ativas, tá? Eu gosto de pegar aqui também, ó, essa habilidade aqui da kunai, né? Pra que a gente tenha sempre o dobro de dano. Então, a kunai, meus amigos, causa praticamente aí hit kill nos inimigos, junto com aquele amuleto que vocês viram lá de aumento de 20% de dano. E a minha próxima habilidade que eu vou pegar vai ser o pó explosivo, né? Pra que aumente um pouco mais o dano da bomba ardente. Beleza, meus amigos? Então, essas aqui são as habilidades, tudo que tá compondo aqui essa build. Agora eu vou mostrar pra vocês uma gameplay, e mostrando como que essa build funciona e toda a apelação dela. Beleza, meus novos? Agora vocês vão conseguir apreciar todo o potencial dessa build, tá? Vocês vão ver, meus amigos, que durante a gameplay, o ideal é juntar o máximo de inimigos possíveis, tá? Pra que a gente consiga aproveitar o nosso modo de concentração no 100%. Então, por isso que eu tô correndo aí pelo acampamento, tentando juntar o máximo de inimigos possíveis. Porque a gente vai ficar aí no modo concentração, no modo ativo de concentração em 100%, se a gente conseguir acertar sempre uma flechada na cabeça dos inimigos, tá? Como vocês podem ver agora, eu juntei 4 inimigos, e aí como vocês podem ver a minha barrinha de concentração ali, ela não desce porque eu tô acertando aí uma flecha na cabeça dos inimigos, tá? E outra coisa interessante também é que o dano da katana nessa build, ela não é ruim, tá? Claro que não vai ser um dano aí de uma build do Ronin, ou até mesmo do Consakai, não vai ser um dano comparável essas duas builds que são focadas aí no dano melee, no dano combate corpo a corpo, mas é bem aceitável. E agora, como vocês podem ver, eu juntei um monte de inimigos aí, e olha só o modo de concentração ativo, a minha barrinha de concentração não desce, então eu consigo derrotar vários inimigos seguidos só nesse modo de concentração, tá? E como vocês podem ver ali no canto superior direito, as minhas flechas ficam voltando, tá? A parte das minhas flechas ficam voltando de acordo com aquela porcentagem lá de 60%, né, que a gente consegue junto com o amuleto nessa build, tá? Então é muito legal, meus amigos, é muito interessante jogar com essa build, recomendo demais, é uma gameplay diferenciada que a gente pode fazer, já que a gente passa aí praticamente o jogo inteiro jogando de katana, né? Então eu recomendo muito que vocês façam essa build até mesmo pra ter uma diversão a mais dentro do jogo, né? Vocês acabaram de ver eu derrotando ali o líder do acampamento mongol com apenas uma flecha pesada, então um arco pesado é extremamente importante pra essa build. Nesse momento aí eu tento sumonar o máximo de inimigos possíveis, né? Eu tento atrair a atenção deles pra que a gente consiga sempre ter uma boa quantidade de inimigos da tela e que a gente possa aproveitar ao máximo o nosso modo de concentração, tá? Então novamente derrotando aí o líder mongol com apenas uma flechada pesada. E vocês vão ver que agora eu vou utilizar a flecha explosiva e também a flecha flamejante do meu arco curto, tá? Então muito legal utilizar, ter essas outras possibilidades pra gente conseguir derrotar os inimigos. E não somente isso, eu também tô utilizando aí as minhas armas fantasmas, que no caso é a Kunai, eu só não utilizei a Bombardente aí, mas a Bombardente também é uma excelente opção pra essa build. Beleza, meus amigos? Então eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês aproveitem essa build, façam porque ela é muito divertida, vocês não vão se arrepender de jogar com essa build aqui em Ghost of Tsushima. Beleza, meus noves? Então, um abraço e até o próximo vídeo.